Você estava fazendo uma linha cronológica que eu estava gostando então você falou que começou a se manifestar suas redes sociais começaram a ter mais relevância nesse meio do caminho você começou com a trilogia lá do inquérito e começaram a vir as retaliações do sistema, gradualmente primeiro sindicanciazinha ofício aquela coisa Alexandre de Moraes preste informações em 15 dias sobre isto, sei lá alguma coisa que eu tinha escrito na rede social só para vocês terem uma ideia do ridículo da coisa, a coisa tão escandalosa que eu respondi um processo administrativo disciplinar e fui condenada, eu recebi a pena de advertência porque eu escrevi o seguinte tweet, eu não vou lembrar as palavras exatamente, mas foi algo mais ou menos assim no contexto daquele negócio do Johnny Depp daquela briga dele com a mulher Johnny Depp com a mulher que até fez um monte de acusações infundadas foi naquele contexto e eu fiz um tweet dizendo que mandar prender um homem apenas com base na palavra da mulher é uma das coisas mais irresponsáveis que um juiz pode fazer ponto foi apenas isso e certíssima você estava claro, é óbvio e eu ratifico eu continuo pensando dessa forma isso e eu fiz esse tweet eu não estava me referindo a nenhum juiz a nenhum processo em andamento porque vocês não podem não é no Brasil não é no Brasil é um negócio esquizofrênico imagina se você tivesse dito assim perder o Mané uma moda ou nós derrotamos nós derrotamos ou o lulismo imagina se você tivesse dito coisas tão escandalosas assim para o juiz dizer imagina se na eleição lá de 2018 em que o Bolsonaro foi eleito em que eu nem sequer citava o nome do Bolsonaro aliás acho que sei lá talvez agora seja a primeira vez na vida que eu esteja citando a palavra o nome Bolsonaro em público eu não fiz isso eu não me recordo imagina se lá em 2018 quando o Bolsonaro foi eleito eu dissesse derrotamos o petismo eu uma juíza que nem era do STF uma juíza ali de piso de primeira instância teria sido um escândalo eu teria perdido o cargo ali mesmo mas não o Barroso está lá né nós derrotamos o Bolsonaro mas ele não está sujeito ao CNJ né não ele não está sujeito ao CNJ o CNJ é um órgão que está abaixo do STF então o STF realmente é soberano ali reina e mandaram vários recados e você continua e eu mandaram esses vários recados e eu simplesmente continuei por convicção ou por não perceber o recado e achar que não ia chegar onde chegou eu tinha certeza que ia chegar onde chegou é verdade e mesmo assim comprou a brisa eu conheço o Paulo há muitos anos eu também sei eu só levantei a bola fez bem eu estou só testemunhando eu também sei que foi convicção e até porque tem um denominador comum que a gente pode ver em toda essa resistência contra a ditadura em curso do Brasil há muito tempo que eu acho que todos ou se não quase todos são cristãos então é de alguma forma respondem a uma força a um juiz digamos assim superior esse sim a esse sim eu me submeto exato você então começa a receber as represálias em que momento você começa a receber ameaças físicas ameaças físicas ameaças físicas eu comecei a receber salvo engano 2020 2020 vindas de diversas fontes mas eu nunca eu nunca consegui fazer nenhuma ligação entre essas ameaças físicas e questões políticas eram mais porque você atuava também na área criminal você atuava que era mais ligada aos casos que você julgar não não tinha nada a ver com a minha função de juíza tinha a ver com o que? com a com a minha exposição nas redes sociais então algumas eu tive alguns problemas de com seguidores obsessivos é porque o fato de você ser uma mulher bonita isso gera em pessoas perturbadas um interesse ainda maior né é então não não somente por isso por exemplo um deles foi feito um estudo eu te mandei aliás em breve vocês vão tomar conhecimento também do estudo do GSI do Tribunal Gerais o Rodrigo também recebeu mandei pro Rodrigo tem algumas pessoas que já receberam obviamente eu omiti os dados sensíveis ali mas a conclusão do GSI que é o setor ali de inteligência e segurança institucional do Tribunal de Minas Gerais eles faziam eles fizeram um estudo pormenorizado até do do psicológico dessas dessas ameaças que eu recebia de de vários homens não teve nenhuma mulher né todos eles eram homens de vários homens diferentes e e eles concluíram vocês em breve vão tomar conhecimento disso vocês vão ver que isso eu guardei as sete chaves esse documento mas agora chegou a hora desse documento vir a público e que a ameaça era crível que havia perigo mais até foram mais contundentes do que muito contundentes e além de de recomendar a escolta sempre nesses casos se recomenda a escolta mas mais do que colta eles recomendaram expressamente assim de forma né explícita que eu não tivesse a minha localização física conhecida do público o que que isso quer dizer que eu não poderia comparecer ao fórum então eu teria que trabalhar de outro lugar e assim eu fiz né obviamente que eu ia proteger a minha vida e pouco me importa se iam deferir ou não um trabalho por vídeo conferência pouco me importa se eles não deferissem eu ia continuar trabalhando à distância para proteger a minha vida isso foi um documento elaborado pelo próprio tribunal de justiça pelo seu setor de inteligência pelo GSI e isso é relevante para o caso da sua aposentadoria compulsória não porque não usaram não porque aposentadoria compulsória foram outros fundamentos foi só coisas relacionadas à internet isso foi utilizado para queimar a minha reputação profissional porque o que que eles fizeram eu fiz um requerimento formal embasado nesse documento do GSI e pedir autorização para teletrabalho como vários servidores tem a maioria dos juízes a maioria dos juízes estão fazendo teletrabalho teletrabalho emitido pelo Gabinete de Segurança Institucional do tribunal emitido por um tenente coronel e por um capitão se não me engano da polícia os dois da polícia militar os dois polícia militar os dois atestando categoricamente de que a sua vida estava em risco e que o indivíduo era mentalmente instável hoje os indivíduos hoje no plural que te colocavam em ameaça eram mentalmente instáveis que havia um perigo iminente de 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 um ato físico contra você e foi com base neste documento que você pediu autorização do teletrabalho e daí o que que veio essa questão do assassinato de reputação profissional só complementando um desses indivíduos inclusive que teve o psicológico dele estudado pelo GSI já chegou a ameaçar uma outra mulher ele eles estudaram o perfil psicológico desse rapaz desse homem mais ou menos uns quarenta e tantos anos e ele ele tinha essa obsessão por mulheres fortes por exemplo delegadas de polícia médicas mulheres que ele empoderadas empoderadas isso aí ele tinha uma fixação por esse tipo de mulher e eu era uma uma dessas mulheres da lista dele e uma dessas mulheres que era uma médica ele chegou inclusive ele responde inquérito por isso por ter ido viajado até a cidade da mulher armado e ter se colocado na porta do de saúde onde a médica trabalhava fazia ameaças e assédio sexual assim explícito umas coisas enfim não sei se ele chegou a ser preso por isso mas esse foi um dos inquéritos a que ele respondia além de tentativa de homicídio você ia falar tentativa de homicídio tá lá no documento tá lá no documento então esse esse era só um dos malucos que tava que tava na minha espreita e que o GSI monitorou deixa eu dar uma notícia pra vocês interessante nós agora vê o interesse das pessoas nos fatos na verdade nós agora estamos com audiência maior do que a da Jovem Pan no Youtube tem tem quase 20 mil pessoas nas nossas quantas só no Youtube do Youtube 18 900 no Youtube a Jovem Pan tá nesse momento contando todos os canais dela com 15 e 900 ou seja consideravelmente mais 20% a mais só que a gente ainda tem os locals todos então um enorme interesse que tá assistindo nós estamos transmitindo pelo canal da TV Flórida se inscreva no canal da TV Flórida o canal do 4x4 eu estou com saudade de participar do 4x4 vocês nunca mais me convidaram porque a gente tá em recesso a Ludmilla também participou muitas vezes o canal do 4x4 as pessoas se inscreverem tem sempre o Rodrigo a Ana Paula como tantos amigos bons e competentes nós estamos pelo canal do Paulo Figueiredo Show canal do meu programa e pelo Twitter tanto o Twitter o X o X do Constantino que é o novo consta jornalista consta jornalista e o arroba perfigueiredo show e com todas se pudessem inscrever em todos esses canais vai ficar difícil desbloquear em todo mundo então a gente sempre vai ter uma fontezinha pra falar e fazer um agradecimento especial aqui ao Otávio a equipe da TV Flórida por estarem nos cedendo esse espaço hoje era pra nós estarmos no Locals onde todos nós três temos temos contas mas o Locals teve um apagão o operador do estúdio do Locals ficou preso em Nova York tá tentando voltar e não consegue justamente então eu queria fazer esse agradecimento público aqui ao Otávio da TV Flórida conectem na TV Flórida ele cedeu aqui muito prontamente o estúdio dele pra gente fazer essa live esse estúdio cheguei aqui um estúdio bonito maravilhoso eu falei olha nem esperava agradeço aí publicamente aí é você Otávio Otávio é nota 10 tá aí sempre a TV Flórida é uma parceiraça sempre nos apoiando mas Lúdia voltando aqui a nossa vaca fria então você começou a sofrer essas ameaças apresentou o pedido do trabalho à distância e eles começaram a assassinar a tua reputação como juíza como? aí eu tinha duas alternativas ou eu voltava a trabalhar presencialmente com todo o risco que se envolvia e com todo o risco ia ser morta ou eu ficava trabalhando como eu estava de casa e como muitos outros também trabalham e sofri o assassinato de reputação dizendo que eu não apareia no fórum para trabalhar mais hora mas aonde? quem disse isso? nos próprios desembargadores que instauraram o procedimento e ah então eles abrem um procedimento abrem um procedimento a corregedoria iniciou essa patifaria que iniciou e eu digo que a patifaria porque uma coisa é se eles desconhecessem essa circunstância ah não ela não está indo ao fórum ah mas por que ela não está indo ao fórum? só que a questão é que eles sabiam eles já sabiam porque eu já tinha juntado no processo e aí sai na imprensa aí aí sai na imprensa e é essa a finalidade é fazer o assassinato de reputação quem publicou? contra um profissional você lembra? ah aqueles aqueles todos metrópoles os suspects metrópoles Globo é não somos eles dois papos sete ele abre o caminho ele permite depois a aposentadoria precoce olha muita gente acha que foi provavelmente por isso muita gente acha isso aí é uma técnica da dos 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 bolcheviques lá da época da União Soviética uma técnica chamada amálgama então quando acontece quando você aplica o amálgama contra uma pessoa você pega um monte de coisas um monte de imputações assim diversas e daqui a pouco as pessoas estão contra aquela pessoa mas não sabem nem exatamente contra o que elas estão elas só sabem que elas tem que ser contra aquela pessoa então por exemplo o conjunto da obra o conjunto da obra você era chamada de juíza olavista olavista até que eu sou mesmo o problema era quando me chamavam de juíza bolsonarista eu nunca nem havia citado até porque juízes não podem ter manifestação político-partidária e eu respeitava isso eu discordo que você seja olavista porque o olavo tinha uma máxima que era justamente de apresar a independência intelectual dos alunos dele você tem que ser independente intelectual você absorveu você aprendeu com o olavo como eu mas eu disse assim eles colocam o voto mas a posição do olavo mudava a sua esse que é o meu e eu quis dizer que ele era chamado assim porque colocam o voto de forma pejorativa difamatória quer dizer você é uma juíza você era uma juíza concursada com toda capacidade técnica e conhecimento técnico para exercer aquela função e tentavam te colocar numa caixinha político-ideológica para te tirar do debate para te cancelar sim até porque se eu sou classificada como juíza bolsonarista coisa que eu nunca falei nunca mencionei Bolsonaro na vida acho que é a primeira vez que eu estou falando isso hoje eu estou violando se eu sou uma juíza bolsonarista eu estou violando as regras da magistratura sim que é o caso do juiz Lu 22 o cara foi juiz da Lava Jato e o cara tinha a senha dele Lu 22 esse sim era um militante partidário ainda teve aquela escândalo lá de teoricamente acho que a voz dele ficou comprovado isso intimidando um filho de um desembargador quer dizer cometendo um crime o negócio mais absurdo possível e já tem gente tentando passar um pano lustrar e reabilitá-lo na magistratura quer dizer veja o grau de duplo padrão aqui a perseguição a uma chamada juíza bolsonarista e o salvo conduto e a proteção ao verdadeiro juiz lulista assim como tem os empresários lulistas Trajano Luísa Trajano e tantos outros ninguém na imprensa fala empresário lulista agora empresário bolsonarista até hoje Luciano Hang é censurado é perseguido e vários outros o sistema dá um recado muito claro ou você está do nosso lado e vai ter a proteção do sistema ou você quer feitar o sistema você vai ser aposentada de forma precoce censurado demitido da Jovem Pan por pressão do próprio Alexandre essa questão dá mal do meu interessante porque é exatamente a estratégia usada com o próprio Bolsonaro sim é joia é genocida cartão de vacina cartão de vacina entra joia é um ato bombista leite moço copo de leite exato copo de leite fascista nazista você mal você mal se defendeu de uma acusação você já está tendo que já está recebendo outra e foi com isso que eu mas quando isso começou a acontecer comigo como eu sou assim uma olavete uma aluna do professor Olavo de muito tempo eu entendi exatamente o que estava acontecendo comigo para mim estava claro eu estou sofrendo amálgama e é isso eu tinha a opção ali de parar agora eu acho que se eu parasse eu teria perdido o cargo da mesma forma aquela velha história né do 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 Chamberlain do Chamberlain né entra desonra e a guerra você escolhe a desonra e vai ter a guerra e vai ter a guerra é o ouro né o caso do ouro vai ser perseguido vai ser destruído e não vai ter ninguém para tentar defendê-lo se você quer porque todos os lados olham para ele hoje em dia né com desprezo eu vou ter que daqui a pouquinho sair deixar vocês dois continuarem esse bate-papo excelente que eu tenho um compromisso mas Ludmilla eu queria entender de você como é que foi esse processo de pedido de asilo você apresentou isso tudo que você está trazendo de forma bem resumida aqui para o nosso público ao governo você faz um pedido de asilo como é que funciona isso quanto tempo leva de prazo para julgar e aí então há de alguma forma a quiescência dos responsáveis por esse julgamento de que você é então oficialmente uma perseguida política explica isso eu só fiquei confuso na linha do tempo em relação a gente chegou a questão da investigação que fizeram em relação a você não trabalhar e tal procedimento não sei como é o termo técnico eles utilizam lá é a sindicância e como é que disso virou o processo que efetivamente acabou te aposentando compulsoriamente porque não foi esse não, não foi esse essa é a separação que eu queria fazer não foi esse não eles abriram qual foi a conclusão dessa sindicância não teve não teve porque aí fizeram uma outra é, aí tinha uma outra mais antiga e tal e essa outra mais antiga culminou na aposentadoria compulsória que foram três fundamentos da aposentadoria o primeiro foi um tweet um tweet o que que dizia um tweet era um tweet em que eu falava mal derrotou o lulismo falava mal de quem? de quem? do Mr. Xandão da audiência de custódia então eu não falava mal nem de uma pessoa eu falava mal de um instituto processual que na época nem era codificado em forma de lei eu não lembro de que ano que foi o meu tweet a audiência de custódia ela começou aplicada de forma ilegal era uma resolução do CNJ que não tem competência para legislar em matéria de processo penal qualquer foi o Lewandowski um dos principais responsáveis por esse troço se eu não me engano eu lembro na época ele presidente foi em 2015 no STF eu lembro deles cancelando isso indo na primeira audiência de custódia para ouvir os presos e tudo engraçado que os bolsonaristas não merecem muito isso no 8 de janeiro tem problema de ausência de audiência de custódia então o CNJ resolveu inventar a audiência de custódia sem lei ou seja agiu ilegalmente inconstitucionalmente como eles costumam agir mesmo e eu sentava o cacete continuo sentando então assim eu falava olha a audiência de custódia é um saque de criminoso é um serviço de atendimento ao criminoso não serve para nada não tem uma serventia e além de não ter uma serventia antes do pacote anticrime a audiência de custódia era ilegal porque não tinha previsão em lei então eu fiz um tweet chamando a audiência de custódia eu chamei a audiência de custódia no tweet de saque de serviço de atendimento ao criminoso e esse foi um dos fundamentos da minha aposentadoria compulsória tem mais dois o segundo fundamento foi uma palestra no Itamaraty aí eu vi essa palestra eu acho que foi nessa palestra que eu te conheci foi? eu acho que sim que eu tomei ciência da sua existência sério? que ano que foi? 2019 então eu acho que foi em Brasília no prédio no palácio no Itamaraty eu acho que foi uma das primeiras se eu não me engano uma das primeiras vezes que eu vi alguém falar sobre juristocracia não foi nessa palestra que você começou a falar sobre isso? falei sobre ativismo judicial não lembro se eu usei o termo juristocracia talvez não acho que eu usei eu me lembro que eu falava assim alguém no Brasil descobriu esse troço que bom eu acho que eu nunca tinha te visto falei nossa essa menina é bonita carioca que eu reparei pelo teu sotaque na hora e aí falei pô quem é essa pessoa aí eu acho que eu mandei num grupo pra alguém e ele falou não essa é a juíza e aí eu te mandei uma mensagem de whatsapp alguma coisa assim e eu acho que foi ali que a gente começou a conversar pois é não acho que a gente começou a conversar eu acho que quem nos apresentou foi o Alan não me lembro mais mas foi o Alan o ponto é que você estava criticando ativismo ativismo judicial essa palestra está até hoje no Youtube procurem lá Ludmilla Globalismo alguma coisa assim é uma palestra era um seminário do Itamaraty promovido pela FUNAG Fundação Alexandre de Gusmão fazia um trabalho ótimo eles me chamaram palestrei lá eles eram muito competentes na época era o Ernesto Araújo o ministro das relações exteriores que inclusive estava no evento estava ele estava Flávio Morgenstein estava Cristo Anieto e a minha parte era falar sobre ativismo judicial e eu falei e eu disse em 2019 eu disse como o STF ia tomar o poder e tudo que eu falei naquela palestra aconteceu nos anos seguintes tanto que assim que Luiz Felipe Salomão assumiu a Corregedoria Nacional de Justiça CNJ acho que um dos primeiros se não o primeiro ato dele foi abrir um processo disciplinar contra mim indo o conteúdo desta palestra como fundamento para me processar o conteúdo ele não vai botar disciplina nenhuma o filho dele pode arrumar confusão na Disney ah eu fiquei sabendo essa fofoga aí foi o Alan dos Santos que divulgou eu evito sempre falar do filho dos outros porque coitado o pai não tem culpa dos erros do filho e vice-versa dos erros do pai mas a menos quando o pai vai tomar as dores do filho xingou de criminoso abre inquérito da polícia federal na casa da família e as imagens de Roma nada mas não esquecemos o aeroporto de Roma é isso é isso que eu acabei de falar não esquecemos essas imagens um dia virão a público e aí eu não consigo imaginar coisa melhor do que essa para desnudar o Xandão é isso não consigo imaginar dois pilares e o terceiro o conjunto da obra que você era uma militante você era uma pessoa ativista o denunciar um ativismo criticou na minha palestra eu estava difamando o poder judicial eles que eles só aceitam é ataque às instituições uma palestra antidemocrática ah não mil vezes eu estaria agora num couve de corte babando ovo de alguém eu acho que se você tivesse tirado a casaca eu acho que eles eu acho que eles não teriam te caçado caçado não aposentado sim eu acho que se ela tivesse virado Reinaldo Azevedar você está protegido tem que fazer isso e queimar o próprio livro esse é o custo é a omissão é o congimento de você ir em praça pública num show trial soviético e dizer eu errei peço desculpas a instituição da audiência de custódia é maravilhosa o sistema judiciário é lindo e pronto é isso que eles exigem em troca de você não ser perseguido é você só e eu ali o próprio CNJ tem uma resolução que diz que a atividade de palestrar é atividade enquadrada na atividade de magistério então assim o próprio CNJ tem uma resolução dizendo isso palestra você está ali como professor então eu estava ali como professora dizendo o que eu achava que o STF estava fazendo de errado então o conteúdo daquela palestra foi jogado no inquérito lá do na sindicância lá do Luiz Felipe Salomão pegaram trechos né transcreveram trechos esse trecho aqui ela está atacando as instituições ela está difamando o STF o teu Tanda Laiol foi perseguido por coisas parecidas antes de como candidato e deputado depois eleito ele foi caçado antes ele foi perseguido no Ministério Público também por tweets criticando certas posturas absurdas então é muito claro que existe um viés esse sistema tem lado isso está muito claro para o Brasil inteiro hoje em dia ninguém pode alegar ignorância ninguém pode ficar na dúvida não será que ela fez alguma coisa que justificou a punição ninguém foi por isso que eles levantaram que eles levantaram a lebre da desígia funcional porque eles precisavam justificar no inconsciente coletivo aquilo que eles queriam fazer que não teria justificativa por exemplo essa aposentadoria compulsória por esses motivos o terceiro motivo foi bateção de boca com um um tuiteiro você falou para alguém que ele tinha pitadas de psicopatia pois é nem falei isso de pitadas de psicopatia você é uma pessoa horrível você é uma pessoa horrível com pitadas de psicopatia seria uma coisa bem grave para um juiz falar eu acho eu acho também é impressionante mas o que você falou no bate-boca ah bateção de boca eu só não vou levantar essa bateção de boca porque eu não quero levantar o nome daqueles com quem eu bati boca mas era bateção de boca de internet e aí por esses três motivos eles decidiram que era a hora de te aposentar compulsoriamente justamente então isso para mim explica essa levantada de bola que eles deram em lance da desídia porque ninguém em sã consciência vai aceitar que qualquer um desses três motivos de fato seja um motivo suficiente e os desembargadores alguns que votaram pela minha aposentadoria compulsória eles são tão ineptos intelectualmente assim é uma coisa são tão vergonhosamente ineptos incapazes mesmo juridicamente que alguns chegaram a levantar a seguinte bola ela não ela não ela não se se enquadrou nas duas advertências anteriores que ela levou só que todos os fatos que foram julgados na minha aposentadoria compulsória são fatos anteriores àqueles que ensejaram as advertências anteriores então não tinha como levar a advertência uma coisa é você levar a advertência e voltar a praticar um ato aquele delito é aquele ato supostamente aquele delito só que não foi isso que aconteceu eram fatos muito antigos então teve desembargador assim tão assim dá até pena assim dá pena assim da inépcia jurídica desses caras que chegam a desembargador quantos fatos são inépcia gente 25 eu não sei se é inépcia porque está muito claro o que está acontecendo eu ia até falar uma coisa eu tenho uma frase conhecida que é assim aos amigos tudo aos inimigos a lei filosofia política fala muito disso quem dera que no Brasil fosse isso quem dera dá tudo para os amigos corruptos comparsa comunismo e tudo mas aplica a lei para a gente se aplicar a lei para a gente eu estou protegido eu não cometi nenhum crime o problema não é esse o problema é que eles inventam os crimes é puro arbítrio então você não tem defesa porque não é uma questão de minha opinião não é uma questão de inépcia jurídica eles sabem que tem que te calar eles sabem que tem que te tirar é uma ordem é uma coisa política é 100% político então não tem não tem nem que ter verniz jurídico Ludmilla o negócio está escancarado é a minha opinião o pior que eu acho que ali são 25 desembargadores no órgão especial o pior que eu acho realmente que tem um ou outro ali que julgou realmente pensando o seguinte ah ela não se emendou nas advertências anteriores então isso aqui por si só é como se vocês dissessem olha isso aqui eu sei que isso aqui que aconteceu por si só não pode ensejar uma aposentadoria compulsória muito pouco mas como ela não se emendou nas advertências anteriores então vamos aposentá-la só que eles não se ligaram eles não se ligaram que esses fatos que estavam sendo julgados eram fatos muito anteriores aquelas advertências que eu tinha tomado os caras assim é o básico do básico os caras assim tem um intelecto assim de um sei lá de um de uma lagartixa é um negócio realmente vergonhoso lamentável até porque é tão claro isso eu sou leigo na área de direito e tudo mas você não pode ter crime sem lei sem previsão legal então funciona mais ou menos pra isso que você está falando você não pode ser punido por ter reincidido numa advertência que a coisa aconteceu antes da advertência é uma questão cronológica é uma questão cronológica não dá pro eu falei cara assim eu vou recorrer desse negócio assim esses caras são tão pra que eu vou recorrer pra pessoas muito mais ineptas do que eu aí eu lembro de uma entrevista na Gazeta do Povo dizendo isso eu não vou recorrer porque eu já sei que são cartas marcadas digamos assim então assim tem os que votam uma mistura de ignorância e uma mistura de perseguição política tem os ignorantes eu acho que alguns até nem eram maliciosos eram apenas ignorantes você tem o placar? sei sei o placar qual foi o placar? sei o placar agora eu não tenho de cabeça não foi uma coisa esmagadora assim? ah teve teve votos contrários teve? teve votos contrários eu não eu não vou lembrar de cabeça agora tem mais de um processo disciplinar mas eu posso buscar essa informação depois isso é interessante e os votos são abertos? são você sabe quem votou? é não não é público eu fico sabendo eu fico sabendo a sentença não é pública o processo é sigiloso mas eu fico sabendo os votos eu acho interessante que tenha porque as vezes a gente fica desesperançoso tá tudo dominado tá tudo dominado sempre tem resistência interna e tem umas pessoas lá dentro que devem ter se colocado contra no grupinho de zap ah eu não sei o que porque pra fora é uma unidade mas eu sei que tem muita pessoa tem muita gente que que tá realmente indignado uma ou outra as vezes até me manda uma mensagem então eu sei que juízes, colegas, juízes tem tem muita gente indignada tem só que tem medo de manifestar até em redes sociais até em no whatsapp sim, sim até no whatsapp tem e não é pouca gente não é muita gente é por isso que eu admiro pessoas paradosas como você o o o o Sebastião Coelho porque a indignação deles não vale de nada assim externo é exatamente se indignar no travesseiro na hora de dormir é covardia o nome disso é, um chora no banho né, assim ninguém tá vendo você tá chorando no banho você vai chorar sozinho eu